A Chata Preço Paraíba, eletromóveis e muito mais com preços ainda menores. Lavadora 10 quilos, em até 10,56 e 90 sem juros. Fogão 4 bocas, até 10,66 e 90 sem juros. Descontos esmagadores. Refrigerador 2 portas, até 10 de 279,90 sem juros. E muito mais, em até 10 vezes sem juros. Corra pra loja antes que acabe o estoque. A Chata Preço Paraíba. A Chata Preço Paraíba.